Moda masculina, ai ai ai, moda masculina, oh gentleman, vocês pediram tanto, mas eu continuo curiosa, eu quero saber exatamente o que a moda masculina interessa para vocês. A moda masculina não é uma coisa assim tão simples, ela tem um começo e é disso que a gente vai falar hoje, mas antes cadê meu sininho, aproveita vai dando sininho, já se inscreveu no canal, se inscreve enquanto a gente roda o bora descomplicar. A moda masculina está muito ligada ao poder, a representação de poder nasce com Henrique VIII, lógico, antes já tinha, já tinha, o homem das cavernas colocava o pelo do bichão que ele matou em cima, não só para proteger o corpo, mas também para mostrar quem era o chefão. Essa coisa continua, Henrique VIII vai ter em seu reinado um grande testemunho desse poder masculino comunicado por meio das roupas e consequentemente sua sucessora, sua filha Elizabeth I vai usar dessas essas armas, dessas ferramentas de seu pai para comunicar o poder. Como ele não teve um filho homem, foi uma filha mulher a comunicar. A coisa não para por aí, vai ser Luís XIV na França que vai também usar do artifício de fazer com que seu vestuário, que a sua imagem comunique o seu poder. Então só aí eu acho que a gente podia colocar a imagem do Henrique VIII para você entender o que era o poder na época dele. A roupa era tão assim chamativa que ele usava até mesmo um adereço na região peniana que lembrava um grande, um grande chifre para mostrar o cara a espada ou pica grossa. Enfim, era isso mesmo. Não estou de gozação. Era para mostrar o poder masculino. A Elizabeth I vai durante muitos anos comunicar o poder por meio das suas roupas. Vocês devem lembrar, meninos também, por favor, coloquem para todo mundo ver. Ela construía uma verdadeira moldura. Desculpa que a palavra fugiu, mas como se fosse uma moldura, uma aura de renda ou de organza, golas, mas que realmente fizesse com que a sua cabeça fosse a parte preciosa, aquela que causa impacto. E a gente vai ver também no Luís XIV a mesma situação. Luís XIV vai lançar a mão de salto, perucas, fazendo com que quando ele entrasse em um recinto, ele tivesse, alcançasse quase dois metros de altura. Ou seja, ele rapidamente vai se realçar. Ele vai ser a figura de destaque. Não bastasse isso, sabe mais o que que ele vai fazer? Ele vai fazer bailes. Onde ele vai representar por meio de seu vestuário o costume da época, o poder. Ou seja, só aí a gente já tem um homem criando moda. Vai ser justamente na França, ou mais precisamente em Paris, em Versailles, que a gente vai ter a moda como comunicação de poder. Vale até lembrar que o irmão do Luís XIV chegou a encomendar 350 pares de sapatos em um só dia. E a gente achando que era só a Maria Antonieta que era alucinada por sapato, né? Não, antes dela já tinha o irmão do Luís XIV. A corte de Luís XVI, ou seja, como a gente conhece a corte da Maria Antonieta, tinha muito homem bem vestido. Vou mostrar pra vocês, eu separei aqui. Olha, Marcos nosso cameraman, dá um super close aqui. Olha como essas roupas que eram considerados hábitos de corte. Porque pra ir a corte, você colocava uma roupa especial. Se você fosse homem, também. Então você tinha, na realidade, toda uma indústria funcionando a favor desse vestuário. Ah, os caras usavam meias? Sim, já tinham os fabricantes reais de meias. Vocês podem observar que nessa época tinham os tailleurs, os alfaiates, como tinham os brodeurs, os bordadeiros. Tinham aqueles que faziam os boutonnières, que faziam botões. Tinham os que faziam renda. Então, cada detalhe dessa roupa vai gerar um emprego específico. Isso é super importante a gente compreender porque a gente começa a ver uma formação de uma indústria da moda. Que às vezes a gente esquece. Ah, isso aí é meio jabá, era uma roupa e pronto. Não, não era uma roupa e pronto. É uma roupa que gera, que fomenta toda uma indústria. Olha a riqueza desses bordados. Não é um bordadinho, um pontinho qualquer. São bordados realmente feitos com muito detalhe. com fio de ouro, fio de prata. Então, para dizer assim, não é à toa, é um trabalho. E trabalho gera economia, gera emprego, gera indústria, fomenta toda essa parte da economia de um lugar. A França, a gente vai ver muito, muito essa realidade. Em seguida, Caio Luiz XVI, vem o período Napoleônico. No período Napoleônico, a coisa, ao contrário do que muitos pensam, a coisa não foi diferente. A gente deve lembrar que Napoleão tinha esse lado militar dele, essa paixão militar. E o que ele vai fazer? O que tem o militarismo e hierarquia. Ele vai criar códigos, leis, que vão legislar sobre cada posição hierarquicamente social que a pessoa vai ter. Vai criar um código de vestir. O que aquele homem podia vestir? O que aquele homem não podia vestir? Que tecido aquelas mulheres deveriam vestir num baile? E qual não? Então, mais uma vez, a gente vai ver... Aí eu acho melhor... Olha, aqui tem uma imagem do quadro Le Sacre de Napoleão. Que é a sagração do Napoleão. Não, esse é o Le Sacre de Josefina. Quando ela é consagrada imperatriz. Aí eu acho melhor a gente achar um mais maior de bom pra vocês verem, né? Que aí fica bom também. Mas, o legal é que nessa época, de novo, ao contrário do que as pessoas pensam... Ah, acham assim que... Ao contrário do que as pessoas pensam, porque a gente é educado a pensar o quê? Caiu Maria Antonieta, acabou esse negócio de roupa, de baile... Não. Vem Napoleão, tudo renasce. É um constante renascer. E aí o homem, mais uma vez, vestindo diferente, ele vai ter... Depois de Napoleão, já no século 19, ele vai ter uma... Pra cada momento do dia, um tipo de roupa especial. Muito inspirado, sim, no militarismo. Que vai ser muito ligado à equitação. Então, muito inspirado nessa coisa do cavaleiro. Cavaleiro, cavalheiro. Cavaleiro. E o cavaleiro... Eu tenho de achar um último. Aqui, ah... Vai ser... Agora, de novo, na Inglaterra, vai ser Bob Rommel. Que vai se vestir... A evolução, a gente tá vendo, vai se vestir de acordo, ou super na moda, que vai lançar a tendência do gentleman, do cavaleiro. Reparem... Ah, que cafona. O cara de calça branca. Sim. Pra mostrar que ele não suja. Ele não tá na agricultura. Ele não tá pegando na enxada. Ele tem, não só... Ele tem poder, não só pra não precisar sujar as roupas, como ele tem também quem as lave. Vale lembrar... Não tinha máquina de lavar, né, gente? Vale lembrar. Esse daqui, no caso, eu acho que é veludo. Mas eu posso consultar aqui. Vamos ver se a gente tem essa informação. Ah... Pam, pam, pam. A jaqueta em lã. A gola em veludo. O gilet, o colete em setim de seda. Com motivos florais em veludo cortado. Ou seja, corta o veludo, aplica. O pantal... A calça em twill, que é uma torçade, de algodão. E a e-sharp, essa... Que aí a gente ainda não tinha figura da gravata, como a gente conhece. Que a gravata vai passar e volta lá. Em seda. O tempo passa. A gente chega em uma época no século 19. Onde o homem, ele tá aqui atrás. Aí o homem passa a ter de todas essas roupas que vêm do militarismo. Da equitação. A gente vai ter casaca. A gente vai ter fraque. A gente vai ter toda essa declinação. Mas sempre, agora, muito discreta. Porque quem é o foco das atenções é a mulher. Aí, no século 19, a gente vai ter essa virada do homem não ser mais aquele que chama atenção pelo seu vestuário. E sim, o que vai chamar atenção quando a gente olha um homem bem vestido? Vão ser os acessórios que cabem àquele homem. Gravata. Óculos. Caneta. Relógio. O que mais? Sapatos. Então, a bengala. O chapéu. São esses acessórios que vão carregar o luxo masculino. Alguns deles vão caindo com o século 20. Como a bengala. Como o chapéu. E outros, até hoje, se mantém. Como o relógio. Como a caneta. Como a carteira. Que, hoje em dia, muito homem... O cara tira a carteira, a pessoa já... É um sinal de luxo. Os homens, até bem pouco tempo, no século 20, continuavam com esse mesmo código do século 19. Ou seja, a descrição era o importante. O esporte também vai ser uma grande influência na moda, ou no vestuário, melhor dizendo, masculino. Como exemplo, nós temos os esportes náuticos, a moda praia. Aqui no Brasil, a gente vê que realmente tem muita influência no modo de vestir do homem. Tênis, golfe. Todos os esportes ligados à equitação, como o polo. Aliás, a camisa polo, que a gente considera tão... Sei lá, é tão corriqueiro, né? Um homem de camisa polo. A gente nem se atina pro fato de que a camisa polo veio do esporte chamado polo. Então... Olha o avião... Passando... Gente, perto da minha casa passa muito avião. Ou seja, a minha constante vontade de viajar é alimentado. Todos os dias. Ai, que bom viajar. De volta a moda masculina. Vai ser, na década de 80, que Giorgio Armani vai fazer uma grande revolução na moda masculina. Ele vai retirar vários forros, enchimentos, vai mudar o tecido, vai suavizar esse tecido, torná-los mais macios. E sustentar tudo com ombreira e basta. Vai ser exatamente nessa época que a afetividade masculina vai começar a ser considerada. Com coisas do tipo licença-paternidade. Um homem também pode cuidar de uma criança, de um bebê. Vai estar... Sabe, as coisas acontecem na moda como um pouco reflexo do que está acontecendo na sociedade. E nessa época é justamente o Armani que vai ter a primeira percepção desse homem. Desse homem que tem um lado feminino. Como o Neymato Grosso já cantava, né? Ser um homem feminino. É tudo nessa época aí dos anos 80. Isso vai causar um impacto muito grande na peça de roupa que os homens iam trabalhar. Ou seja, o terno. Terno tá na moda? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu diria que não. Não é que terno está na moda. Mas existe moda de terno? Sim, certamente tem moda de terno. Entendeu a diferença? Ficou claro? Ok. Agora, hoje em dia. Hoje em dia com várias profissões modernas. Especialmente aquelas que trabalham com tecnologia. Não tem mais a necessidade, a exigência de um escritório em se trabalhar de terno em muitas profissões. Algumas ainda é exigido sim. Mas a grande maioria não. No passado, se um homem chegasse, não importa qual era a área dele, tinha um certo ok para publicidade. Mas se ele chegasse para uma reunião e não estivesse de terno... Estranho esse cara, hein? Porque não estava vestido apropriado. Hoje em dia, como eu falei, são muitas as profissões que não trazem mais essa exigência. Difícil, hein? Mas não trazem mais essa exigência. E, pelo contrário, a tecnologia trouxe para o vestuário masculino comodidade, conforto em vários tecidos que têm mais elastano. E são de padronagem clássica. Em tecidos que têm fibras mais modernas e, por isso, permitem uma modelagem mais moderna também, mais contemporânea. Tudo isso entra agora, no século 21, na realidade do vestuário masculino. Coisa que a gente não via. Outra grande mudança do século 21 é, justamente, a rua trazendo para o guarda-roupa masculino muitas influências. Graças a essa permissão de ser você mesmo. Então, nós temos marcas como a própria Louis Vuitton, que está se modernizando. Vetements, Off-White, Balmain, que entra com a ideia de transformar homens, como Neymar é o embaixador da Balmain, Balmain Army. Balenciaga, que traz, justamente, Demna Vassalia, que é da Vetements, como seu designer. Traz essa coisa de não levar muito a sério a moda, como vários japoneses e o próprio Alessandro Michele da Gucci também prega. E isso graças a quem? A homens jovens que são empresários, mas que não têm essa obrigatoriedade que existia no passado do terno. E você? O que você quer saber? Você quer saber de hoje? Quer saber de ontem? Quer saber do gentleman? Ah, lembrei por falar em gentleman. Vai ser a dupla italiana, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, que vai relançar o luxo na moda masculina, ao criar a alta sartoria, ou seja, a alta alfaiataria. Eles vão trazer como proposta de moda roupas masculinas com bordados, pedrarias, tecidos finos, como brocados, jacar, seda, veludo, com aplicações, broche. Coisas que a gente não via na moda masculina desde o século 18. Gravata, abotoadura. O que você quer saber? Me conta, deixa aqui nos comentários, tá bom? Já vai dando sua curtida, comenta, me fala, que eu vou contar para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.